Olá a todos! Hoje vou apresentar brevemente o osciloscópio que tenho disponível e que devo utilizar em alguns vídeos no futuro, para algumas demonstrações. Ele foi lançado em 2013. Eu lembro que comprei o meu em 2017 por cerca de R$ 400 em valores da época, que corresponde a cerca de R$ 530 em valores atuais. Ao longo da sua história foi muito bem vendido. Na verdade, até hoje ele continua vendendo bem, porque ele tem um preço baixo considerando o modelo de osciloscópios no mercado. No segmento de preço dele, estou vendo muitos osciloscópios portáteis, que eu particularmente não testei, mas me parecem ser bons, porque são muito bem vendidos também. Na época que foi lançado, o fato do 6022BE não ter uma tela cortou os custos do osciloscópio, havendo apenas a necessidade de se conectar uma porta USB a um computador. O que eu particularmente não acho uma coisa ruim, porque hoje em dia já trabalhamos constantemente no computador. Então, trabalhando numa tela só, eu particularmente consigo trabalhar com uma maior concentração, além, claro, de tirar print e se manipular o osciloscópio direto do meu computador. E o suporte a drivers dele é muito amplo. Temos suporte oficial a diversas versões de Windows e suporte open source a Linux, como vamos ver mais adiante no vídeo, que compilaremos o Open Rantech para trabalharmos com ele no ambiente Linux. Para a época que foi lançado, ele tinha características muito boas. Sua largura de banda é de 20MHz, taxa de amostragem de 48 milhões de amostras por segundo. Uma característica que eu demorei para achar nos osciloscópios do mesmo preço é a presença de dois canais analógicos, o que facilita bastante quando queremos comparar dois sinais ao mesmo tempo. Por fim, ele tem também um pequeno calibrador de ponta de prova atrás do produto. Apesar de já ter aberto a embalagem há alguns anos atrás e ter utilizado uma certa quantidade de vezes, sempre ao término do uso guardei o produto com muito cuidado. Então vou fazer um pequeno unboxing de mentira, porque eu não perdi nenhuma parte do produto. Com o osciloscópio, que vem embalado em um envelope anti-estática, temos um manual, um cabo USB para alimentação e dados, e uma ponta de prova com alguns acessórios. Estamos aqui com uma máquina virtual, o Ubuntu 2204. Vamos instalar o software para utilizarmos o osciloscópio Rantech, que apesar de não ser oficial, tem código aberto e é mantido com frequência no GitHub. Vamos acessar o repositório na página do GitHub e cloná-lo na máquina virtual. Feito isso, vamos encontrar dois scripts, um chamado linux-setup-as-root e outro chamado linux-build. Vamos dar permissão de execução para ambos os scripts. Vamos executar primeiro o script setup-linux-as-root, que deve ser feito com permissão de administrador. Depois disso, basta executar o segundo script, que não precisa de permissão root. Terminada a execução do script de compilação, encontraremos na pasta build-packages três pacotes. Uma tarbol, um pacote RPM e um pacote Debian. Como o nosso sistema é baseado em Debian, vamos utilizar este para instalar o software na máquina virtual. Para isso, basta executar o dpkg, conforme podemos ver agora. Feita a instalação do pacote Debian, já temos o OpenHuntek na nossa máquina virtual. Basta entrar na busca e digitar o nome do programa que ele estará disponível. Conecte uma ponta do cabo USB no osciloscópio e a outra no computador. Aqui podemos ver a saída do osciloscópio, todos os controles. Vamos testar a saída do osciloscópio, conectando a ponta de prova do canal 1 no calibrador de onda quadrada. E aqui podemos ver a saída do osciloscópio. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!